Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o avaliador premiado. E nesse vídeo eu vou te revelar todo o segredo por trás desse aplicativo. Então você vai ficar sabendo aí de uma vez por todas. Se ele realmente funciona, se ele é bom, se ele vale a pena, se você vai conseguir tirar uma graninha extra. Então nesse vídeo eu vou te revelar tudo o que você precisa saber e se é mesmo possível ter resultados apenas avaliando as grandes marcas como ele promete, tá? Então fica ligadinho comigo até o final desse vídeo e presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, porque senão corre o risco de você ficar num prejuízo enorme, tá bom? Então fica ligadinho comigo até o final. Antes de mais nada, gente, o avaliador premiado é vendido somente através do site oficial, tá? Que inclusive eu deixei o link aqui embaixo na descrição pra você conferir lá depois desse vídeo. Aí o que você vai fazer? Então você vai clicar no link, entrar no site oficial, efetuar sua compra, fazer seu cadastro, preencher seus dados e atente-se pra preencher o seu e-mail bem certinho, tá? Porque é lá que você vai receber tudo bem certinho. Todo o passo a passo, o acesso ao aplicativo e tudo que você precisa fazer. Pra se cadastrar, cadastrar conta bancária, fazer saque, como utilizar esse aplicativo da forma correta e pode ficar bem tranquilo, tá, gente? É um aplicativo muito simples e muito fácil de utilizar. Mas afinal, o que é o avaliador premiado, né? Bom, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já saiba mais ou menos como funciona, ouviu falar, um famoso influenciador, viu em algum lugar, alguma rede social. Então eu vou só dar uma resumidinha aqui pra você, tá? Então assim, gente, grandes marcas perdem milhões de reais todos os anos com produtos que são um verdadeiro fracasso de vendas, né? Enfim, eles lançam muitos produtos e nem todos dão certo. Então como forma de reverter toda essa situação, eles criaram um avaliador premiado, que nada mais é do que um aplicativo que redireciona os produtos dessas marcas diretamente pro celular dos usuários do avaliador premiado. Então, gente, com isso, eles vão ter a avaliação do público, ou seja, eles vão criar uma base de dados com as preferências do público, sendo assim, eles serão mais assertivos nos seus lançamentos, lucrando mais e, consequentemente, vendendo ainda mais. Então, gente, essa foi uma grande sacada, né, que essas empresas tiveram pra eles terem avaliação de pessoas reais, como eu, como você, pra eles conseguirem ser mais assertivos a cada lançamento. E o aplicativo do avaliador premiado, ele fica disponível 24 horas por dia, funciona de boa, de qualquer celular, basta você ter uma conexão com a internet, tá bom? Todos os pagamentos ocorrem de acordo com a quantidade de avaliação que você faz lá dentro do aplicativo, claro, e todos esses pagamentos, eles são feitos via Pix pra você, então, cair direto na sua conta, tudo bem simples e bem rápido. Mas é muito importante, gente, deixar uma coisa muito clara aqui, tá? Você não vai ficar rico utilizando o avaliador premiado, tá? Isso é muito importante. Se alguém te disser que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, foge, porque provavelmente é um golpe, tá? O avaliador premiado nada mais é do que uma forma de renda extra, só isso, gente. Então, é um dinheirinho extra aí pra compor a sua renda principal, ou se você tá desempregado pra te ajudar a pagar uma continha, comprar alguma coisa. Então, se você entrar com expectativo que você vai ficar rico do dia pra noite, então, pula fora, porque esse aplicativo não é pra você, tá bom? Agora, se por outro lado, essa graninha aí é uma graninha extra que você tá precisando, então, gente, ele funciona, tá? Mas é muito importante você seguir o passo a passo bem certinho, seguir aqui as dicas que eu te passei. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai ter resultados excelentes e esse aplicativo pode te ajudar bastante. E um alerta muito importante que eu preciso compartilhar com vocês é pra você tomar muito cuidado com o site onde você vai comprar o avaliador premiado, porque devido ao grande sucesso, esse boom que esse aplicativo teve, infelizmente, muitos golpistas estão se aproveitando disso, vendendo cópias falsas na internet, então, eles vendem esse aplicativo muitas vezes por um preço abaixo do mercado, aí você acaba se atraindo, comprando, e aí você acaba caindo num golpe, perdendo seu dinheiro, aí você coloca seus dados, coloca dados de cartão de crédito, então, presta atenção e toma bastante cuidado com isso, tá? Pra te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial do avaliador premiado aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Mas, então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, é isso. Boa sorte, tchau, tchau e até a próxima!